Vamos observar os resultados da CVC Brasil Operador e Agência de Viagens referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24, começando aqui, ano sobre ano, base anual, 3T23. Para o 3T24, a receita recua um pouquinho, menos 0,01%, de 375.838 para 375.811. Resultado bruto recuou 7,7%, saiu de um prejuízo operacional para lucro operacional, e o prejuízo do período, menos 87.504, passou para um lucro de 14.435. Muito bom. Margem bruta recuou 7,66 pp, margem operacional 19,99 pp, aqui de variação positiva, e a margem líquida de menos 23,3% para 3,8%, variação de 27,12 pp. Então, estamos vendo o progresso aí saindo do prejuízo para o lucro. E aí, apesar da pequena redução aqui na receita, base trimestral, 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 18,7%, lucro bruto ganhou 18%, lucro operacional cresceu bastante aqui, hein? de 180 mil para 43.747, e o prejuízo de menos 22.174 para lucro 14.435. Margem bruta recuou 0,56 pp, margem operacional ganhou 11,58 pp, e a margem líquida de menos 7% para 3,8%, ganho de 10,85 pp. Então, aqui também, progresso. Vamos ver detalhes aqui na DRE. Resumida, 3T23 para o 3T24, houve um leve recuo aqui na receita, custos 3T24, menos 28.795, como isso fechou um resultado, lucro bruto 7,7% menor, D375.838 para 347 mil. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas, reduziram 25,5%, então fechou aqui, prejuízo operacional 3T23, menos 31.388 para lucro operacional aqui, muito bom, 43.747, com resultado financeiro líquido despesas financeiras que reduziram 56,7%, fechou 3T23 com prejuízo aqui antes dos tributos sobre o lucro, menos 91.440 para lucro 17.751. Como imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, prejuízo menos 87.504 para lucro 14.435. Vamos ver indicadores aqui, prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 22 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,60. E o PL aqui negativo, últimos 12 meses, menos 11,72 em função dos prejuízos. E o PSR está abaixo de 1, 0,89, ok. PVP 2,35. Estamos pagando R$ 2,60 por ação que vale 1,11 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então a ação não está com desconto. O PVP é um pouco elevado na minha opinião, 2,35. Então estamos pagando 134,7% a mais. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui está negativo, menos 20% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 2T24 para o 3T24, variação positiva 18 mil, capital social realizado, bem como número de ações não houve alteração, valores de mercado 1,366 mil, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e prejuízo acumulado, menos 2,286 mil. Alavancagem, observando dívida líquida de 254,270, com resultado operacional, últimos 12 meses, 69,617 está em 3,7 vezes, um pouquinho elevado. A empresa vem fazendo progresso aí, porém. E pelo patrimônio líquido está em 43,7%, observando aí dívida líquida de 254,270, com patrimônio líquido de 582,173. Tudo certo aí pelo patrimônio líquido e observação aqui em relação ao resultado operacional. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho 2024. Vamos lá, ela começou o ano valendo R$3,28, ela vem perdendo 20,43% aí desde então. Nos últimos seis meses ela vem ganhando 25,59%, subindo aí bastante nos últimos seis meses. E observando um ano antes, nos últimos 12 meses, ela vem perdendo 18%, lá de 3,25, agora aqui em 2, meia-mei, então ela vem fazendo progresso aí nos últimos seis meses, vem subindo bastante, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, sempre nos números 3T23. Para o 4T23, a receita vem ganhando 30,9% de 375.838 para 492 mil. E o prejuízo reduziu 14,9% de menos 87.504 para menos 74.469. Aqui no T24, a receita reduziu 28,2%. O natural 4T realmente costuma ser mais forte, final de ano e mais viagens. Passou para 353.311 e o prejuízo aqui, menos 34.369. Aqui no 2T24, a receita recuou 10,4% para 316.502 e o prejuízo reduziu 35,5% para menos 22.174. A gente vê o prejuízo vinha reduzindo de forma constante. E aqui já observamos 2T24, 3T24, ela conseguiu fechar com lucro aí, muito bom. Parabéns aí para a CVC, estamos na torcida, hein? Vamos ver aqui acumulado nos últimos 9 meses, 2024 contra o mesmo período 2023, janeiro a 30 de setembro, a receita vem ganhando 11,2% de 940 mil para 1,045 mil. E o prejuízo aqui, menos 382.410, reduziu bastante em menos 89% aí para menos 42.108, reduzindo bastante o prejuízo, margem aqui de menos 40,7 para menos 4%. Então, estamos fazendo um trabalho bem feito aí, ganho de receita e redução no prejuízo. E agora aqui acumulado nos últimos 12 meses, observamos aí que a receita vem ganhando 7,3% de 1,432 mil para 1,537 mil. E o prejuízo aqui, reduzindo 74,5% de menos 456.880 para menos 116.577. Então, a receita subindo aí e o prejuízo reduzindo, hein? Tá bonitinho aí por enquanto, né? Vamos torcer aí para o cenário econômico contribuir, juros aumentando, olho nos juros. Mas o pessoal vai vir fazendo um trabalho aí de gestão legal. Vamos ver as margens aqui, ó. Observamos aqui que as margens vêm melhorando. Da 3T23 aqui para o 3T24, ó. Margem bruta aqui, 71,6 para 89, 92. E aqui caiu um pouquinho, mas está nos 92 ainda. Margem operacional vem melhorando também, menos 8,4, menos 1,5. Então, olho nas margens, como eu costumo dizer sempre aí também, 9,4. 0,1 e aqui uma margem bem robusta aqui no 3T24. Margem operacional é a margem líquida que também vem melhorando, ó. Menos 23, menos 15, menos 9, menos 7. E aqui, 3,8. Então, parece fazer um trabalho bem feito aí, né? Vamos torcer aí para o cenário contribuir. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.